Vem como la pareda de fogo, vem como la pareda de fogo, e pôs a fim Coitado é aquele que só se preocupa com as coisas desse mundo, porque tudo passa querido Tudo passa, tudo é passageiro, mas Moisés, ele estava preocupado com a presença de Deus Eu vou cumprir a promessa, o meu anjo vai na frente, mas a minha presença não vai E Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui Não permita eu sair deste lugar É aquela pessoa que não está preocupada somente em chegar na igreja e conquistar, contar um testemunho Oh, eu comprei isso, eu comprei aquilo, eu conquistei isso Ah, Deus fez isso na minha vida, material, sentimental Só que essa pessoa, ela está preocupada em ter um relacionamento com Deus Porque a palavra do Senhor vai dizer, porque adianta o homem ganhar o mundo inteiro Enfim, é perder a sua alma